Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Payton aqui no canal do Wacky, mas que é um prazer ver vocês comigo, esse jogo aqui é estilo Banishad, só que com algumas coisitas a mais vou mostrar pra vocês, estou bem interessado nesse jogo aqui, queria trazer pra vocês já tinha algum tempo, finalmente ganhei aqui galera, inclusive o link pra quem gostar do jogo tá aqui na descrição, e aqui na descrição também você encontra o link pro Discord do canal, o link pro Twitch do canal, o link pro Twitter do canal, o link pra virar sub no canal, o link pra virar meu no canal, o link pra virar padrinho do canal e, principalmente galera, o link pra loja do canal, onde por exemplo, você pode comprar Capitalist Lab utilizando meios nacionais galera, Pix, Boleto, Dividir, Cartão, enfim, tem muita tranqueira lá, dá uma olhada, fala comigo, se você apoia o canal financeiramente, você que tem cupom de desconto mensalmente, fala comigo também que eu posso passar esses descontos aí pra vocês, tá bom galera? Vamos começar a nossa jogatina, novo jogo, depois de todo esse disclaimer né, e nossa vila aqui vai chamar Wakaville, pronto, em particular, o que a gente pode usar aqui galera, tem coisas legais né, tem a casa Targaryen ali, gostei dessa espadinha aqui, pronto, é isso aí que a gente vai usar, nós não vamos jogar no vulcão nem no mediterrâneo, no pinhal talvez, o pinhal é um bom lugar pra se jogar, tem bastante árvore, que é uma das coisas que eu quero aqui no início, definições, colocar como jogo normal mesmo e let's go, galera, o jogo é muito bonito, o jogo tem muito detalhe aqui pra eu mostrar pra vocês, eu tenho certeza, tá, eu curti, eu comecei a testar o jogo aqui, o jogo é infinito, o jogo tá, o jogo é bem da hora mesmo, ele traz muitas coisas diferentes pra gente, então, bem-vindo patrono, seu cidadão, tá em português galera, tá em português, tá em português, pra galera que tem dificuldade no inglês, cara, só joga, vai, Bem-vindo patrono, seus cidadãos já construíram a casa da cidade e estão prontos pra receber sua orientação, se foque em dar, não é uma tradução tão legal assim né, se foque em dar aos seus cidadãos um lugar pra viver, comida pra se alimentar e lenha pra se aquecerem, o inverno está chegando e cabe a você se preparar para ele a tempo, dica, aí ele dá algumas dicas né galera, o que que acontece galera, o jogo é, você tem um time ali pra você conseguir recursos né, e conseguir se estabelecer minimamente e tudo mais, E depois vem o inverno, o inverno é bem pesado, o inverno basicamente diminui a produção e aumenta o consumo de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, principalmente de lenha, tá galera, vamos continuar aqui então, deixa eu pausar o jogo e é isso, olha só, olha que bonitinho, começamos aqui, impressão que o mapa não é gerado proceduralmente, impressão, parece que eu testei esse mesmo mapa aqui, tem a impressão, não tem problema não né, a gente vai jogar do mesmo jeito e vamos lá, então primeira coisa galera, aqui tá meus homenzinhos, a galerinha aqui que veio comigo, as crianças, todo mundo aqui sem casa, O que que muda tá, eu vou mostrar aqui rapidamente o que que muda em relação a banish, e daí a gente já começa a dar ordens, primeira coisa que muda são os decretos né, você pode ir habilitando decretos aqui, tem vários decretos que você vai habilitando através de pesquisa sim, o jogo tem pesquisa, você habilita um monte de coisa através das pesquisas também, então isso aqui já é uma das coisas interessantes de se saber, inclusive aqui na aba de pesquisa, a aba é bem grande, tá vendo galera, é bem extensa, tem muita coisa pra explorar nesse jogo, Aqui de cara eu quero fazer a cabana do pescador, que eu acho que é um dos ótimos recursos que dá pra habilitar, pra você pesquisar galera, assim, a pesquisa é rápida em si, mas você gasta recursos, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque por exemplo, as moedinhas aqui, os ouros tá, que você ganha, são coisas extremamente valiosas pra você tá, eu vou mostrar pra vocês o porquê, mas vocês vão entender que é muito valioso tá, E aqui tá o nosso estoque né, o estoque inicial, esse estoque ele tá aqui dentro da casa da cidade, onde a gente consegue estocar algumas coisas, vou mostrar aqui nos painéis, suprimento aqui, aqui dentro desse lugar tem toda essa tranqueira aqui, tá vendo galera, nesse momento nós temos uma capacidade de armazenamento aqui de 2 mil, estamos utilizando 769 e temos 475, eu nem sei o que eu falei, 475 comidas aqui, enfim né, tá tudo aqui nosso, o que a gente precisa saber, beleza, Então, o que nós vamos continuar fazendo, deixa eu habilitar isso aqui, deixa eu habilitar, não, não, você, cadê, você eventualmente eu vou usar, o bagulho, o treco, o troço, cadê o mapa? Ok, pronto, minimapa, pronto, isso aqui, eu gosto de ter o minimapa, eu gosto de olhar pro minimapa, beleza, isso aqui vai ser o nosso config, não vou mudar nada, vamos lá galera, a primeira coisa que nós vamos fazer é recolher madeira, né, madeira recolhe aqui, em particular nós vamos cortar toda essa madeira aqui do fundo, tá, esse lugar aqui eu já sei, é o lugar mais fértil do jogo, você pode fazer aí, ver isso apertando o G, tá vendo? Então esse lugar aqui é o lugar mais fértil do jogo, obviamente eu vou fazer a maior parte do meu plantio aqui embaixo, né, beleza, né, assim, fácil pensar nisso, né, outra coisa que nós vamos fazer aqui é recolher essas pedritas aqui que nós vamos precisar, tá, salvo engano aqui também, não, aquilo ali deve ser carvão ou alguma outra coisa, carvão, aquilo ali, é metal talvez, isso aqui é metal, é metal, tá bom, eu não vou usar metal agora, mas já recolhe aí porque, né, eu já mandei, beleza, outra coisa que eu vou fazer é construir casas, galera, tem vários tipos de casas aqui, inclusive você pode evoluir essas casas também, você tem tenda, você tem casa, você tem abrigo, né, abrigo a galera vai lá, não fica tão feliz, mas é uma coisa meio temporária, cabe muita gente, casa é uma coisa bacana, uma coisa mais confortável, a galera quer fazer filhos quando moram em casas, né, porque é uma família por casa basicamente, então todo mundo fica bem feliz ali, e tendas a galera fica menos feliz, e a galera também, salvo engano, não consegue se aquecer, pelo menos era assim, eu não sei se está assim ainda, tá, ok, vamos fazer algumas casitas aqui, galera, esse jogo, ele tem um pequeno problema, que é o seguinte, pra passar a estrada não é uma coisa mais fácil do universo, então nós já vamos passar nossas estradas aqui, ó, porque ele engana, tá, a grid dele engana bastante, olha só, a estrada são de graça, então se é de graça, né, a gente já faz aqui pra não ter erro, olha só, galera, faz até aqui, por favor, e daqui até aqui. Por que que eu tô fazendo isso, galera? Porque eu quero saber a dimensão das coisas que a gente vai construir aqui, perfeito, ok, aqui eu já cerquei a prefeitura de estradas, né, beleza, vamos construir aqui umas casitas agora, ó, repara, ó, né, eu tava colocando um negócio aqui, ó, que eu só podia traçar a estrada aqui, nem nesse lugar que eu podia, então, sim. A estrada é uma coisa complicante aqui dentro desse jogo, né, como toda coisa é complicante, você, às vezes, quer evitar, às vezes, você quer fazer. Vou mostrar uma casita aqui, uma casita aqui, perfeito, eu preciso de cinco casas, tá, galera, preciso de cinco casas, então a gente vai colocá-las aqui. Uma casita aqui, quarteirões bonititos aqui, mais um, perfeito, eu acho que eu vou construir mais um aqui pra cima e tá bom. Ah, mas a estrada ali, que termina ali e tal, cara, eu quero enxergar aquilo ali, por favor, para de zoeira, pô, posso tá zoando, ok, tá aqui, beleza, ok. Então, primeiramente, as casas, né, nós vamos precisar dessas casas aí, e além disso, galera, nós também queremos, deixa eu até começar a produzir isso aqui, Assim, nós queremos coletar comida nessa região, isso aqui é uma coleta de fruta, de raízes, coiseiras desse tipo, virar ela pra cá, assim, tá bom. Acho que, vou colocar mais aqui, porque aqui tem menos árvores, isso tá ok, né, deixa a arvorezeira aí, e também nós queremos, eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não é o ideal, tá, mas nós vamos lidando com essa situação aqui, tá, e você eu quero exatamente aqui, você faz aí, perfeito, negócio aqui vai virar pra baixo, negócio aqui tá virado pra cá, e isso tá maravilhoso, e além disso, nós queremos passar uma, por algum motivo eu não consigo passar essa estrada, parece que eu consigo, né, ok, passa, passa até aqui, por garantia, vamos ver onde eu consigo passar a estrada aqui, aqui não, aqui sim, desce um pouquinho, por garantia, daqui até aqui, deu, né, beleza, ok. Então temos estradas cortando o nosso universo aqui, né, é isso que a gente quer, enquanto a galera trabalha, vou até aumentar a velocidade aqui, porque isso enrola pra um, caramba, vamos passar mais estraditas aqui, e aqui, e aqui, beleza, ok. Então a galera tá sem lugar pra ficar, né, tão tirando os recursos aqui, tão construindo as coisas, a galera tá começando a ter casitas aqui, que é ótimo, né, essas casas aí vão ajudar infinito, se você não dá casa o suficiente pra sua população, sua população começa a morrer, né, e não é o que nós queremos, nós já temos a cabana do florestador aqui pronta, vamos colocar uma pessoa lá, galera, e aqui que tá a sacada, tá, o que que acontece, esse jogo, você não pode sair construindo um monte de coisa e faz a floresta, faz a cabana e faz caça e faz... Não, não, relaxa, não faz isso, vai dar errado, vai dar ruim, tá, não tem pessoas trabalhando pra trabalhar nisso tudo. O certo aqui é você tentar minimizar a quantidade de pessoas que você tem que alocar nas coisas, ou seja, o certo aqui é jogar tal, né, conceito lá do Grand Strategy. Nós queremos aqui, nesse momento, então, aumentar a velocidade de crescimento das árvores, isso aqui é extremamente importante pra gente, e nós queremos também melhorar a produção de madeira. Acabou, acabou, galera, é isso que a gente quer, tá, vou segurar dinheiro aqui, porque dinheiro, como eu disse pra você, é uma coisa, eu vou te falar, velho. Uh, o dinheiro é uma coisa complicante, vamos ver o que é complicante aqui. Ok, nós temos a cabana de pesca, vamos setar ela aqui, galera, seria legal setar ela por aqui, assim. Uh, praticamente não tá na água, né, mas vamos colocar ela aqui, sim, coloca aí, e vamos trazer nossa estrada nessa região. Pausei por algum motivo, e eu não tenho a mínima ideia do porquê. Posso trazer essa estrada até aqui, beleza. Beleza, com a estrada reta, eu confesso que foi meio sem querer a situação, cliquei com o botão direito, famoso misclick do Aka, tá, e eu quero essa estrada até aqui. Beleza, ok. Então, temos estrada cercando ali também, o pesqueiro, né, vamos colocar uma pessoa lá, vamos já aumentar um pouquinho a produção aqui, tá vendo? Quarenta moedas, galera, valiosíssimo, tá. Eu posso expandir o lugar pra colocar mais trabalhadores, mas não é isso que eu quero, a gente não quer colocar mais trabalhadores aqui, falta pessoas, galera. Inclusive, falar em falta pessoas, uma das coisas que eu não fiz aqui é colocar um carregador e colocar coletores, porque a cabana de coleta aqui ficou pronta, tá vendo? Então, aqui, galera, o que nós queremos também? Comentar a produção. É isso que você quer. Você quer ter locais que sejam extremamente produtíveis, tá. Eu acho que isso aqui, eu acho que a gente já não tem mais espaço suficiente, né, por isso que a gente não tá conseguindo coletar aquilo ali, certo? Não, na verdade, a gente tem espaço suficiente, a gente não tá conseguindo coletar porque não tá, a galera não coletou. Coleta ali que nós vamos construir uma casa pra você, meu querido. Galera que tá sem casa aí, ó, é só vir aqui, né, tirar isso aqui da frente, vai dar certo, eu juro, eu prometo. Essas casas, essa casa aqui tá do lado errado, ó, não tá não, né, é porque ela tem uma saída lateral aqui mesmo. Vamos lá. Mas tá meio igual pra mim. Certo? Olha só. Aqui tem um negócio e uma janela, aqui tem um negócio e uma janela. Qual que é a frente da casa? Não tenho a mínima ideia. Qual é a lado aqui? Pode ser a frente. Essas casas evoluíram? Foi isso? Talvez essa casa tenha evoluído de alguma forma. Uh, tem isolamento nessas casas. Eu acho que tem algumas casas que não dá pra fazer esse upgrade. Eu não lembro se atenda Não lembro exatamente o que Beleza, então agora tem casa pra todo mundo Ninguém tá reclamando, isso é maravilhindo Deixa as coisas acontecerem aí Só que uma das primeiras coisas que nós queremos fazer, galera É construir aqui, tá? Isso aqui vai faltar, então eu já vou fazer Não um poço, não um poço Nós queremos, cadê o negócio? Edifícios aqui Depósito, a gente precisa de um depósito nessa região, galera Porque o depósito vai ser onde nós vamos armazenar Deixa eu ver aqui Depósito aqui nessa região, na verdade, eu não quero Vamos colocar ele de cá Vou dar um espacito pra cá Beleza, faz o depósito aqui Na verdade nem pode ser aqui Pode ser Faz o depósito aqui Virado pra baixo, tá ótimo Faz o depósito aí Por que, galera? Porque eu vou reunir tudo que eu estou produzindo Basicamente e colocar aqui no depósito Esse depósito aqui, querendo ou não Ele tá no meio do caminho disso aqui No meio do caminho disso aqui, né? Não é o lugar ideal Até onde eu entendo Talvez seja melhor Na verdade Colocar esses depósitos Uh, você não pegou isso aqui Na verdade eu te localizei em um lugar bem ruim Basicamente vai funcionar só pra guardar tranqueira aí mesmo Porque você não vai ser um bom distribuidor de coisas não Talvez eu tenha mandado mal ali A gente tem que fazer outros depósitos, galera Esse depósito aqui não pegou as casas Eu tava achando que ele ia pegar as casas Deveria ter olhado o círculo dele ali Mas tudo bem Não vai matar não É só uma coisa inútil que a gente construiu A vida, né? Isso tá de boa Por enquanto aqui não tem ninguém morando aqui Então, em teoria, não tem ninguém Tem casa Como é que tá aqui? Tá de boa Tá de boa E aqui? Os pescadores Nós estamos produzindo também? Estamos produzindo peixe? Vamos dar uma olhada aqui, então, galera Na nossa produção Como é que tá? Uh, anual Não Aconteceu? Uma família sem lar abandonou sua cidade Oh, no Na verdade eu perdi pessoas Cara, isso é muito ruim Perder pessoas logo no início, assim Fala sério E fora que a gente tava pra construir a casa, né? Uh, galera Isso é bem ruim Tá bom Eu tenho três pessoas ali livre Essas três pessoas Eu preciso Construir uma cabana de caça Pra ser muito sincero, tá? Cabana de caça Ela vai prover Diversos tipos de coisas pra gente E uma das principais coisas que nós queremos É o couro e a comida, tá? Então, depósito Abrigo de coletores Cabana de caça Isso aqui é uma das coisas que nós queremos agora Deixa eu ver aqui Cabana de florestador Uh, não Mais importante ainda é a cabana de serração, galera Por quê? O que é a cabana de serração, galera? A cabana de serração Vai nos permitir Cara, que triste Nossa, que tristeza Deu ruim aqui Não deu exatamente no lugar que eu queria Não deu no lugar que eu queria Fala sério Grosso da estrada Hum, tá bom Deu ou não deu, né, galera? Deu ou não deu A gente vai construir do outro lado Construir essa cabana de serração Nossa, serralheria Nesse lugar, né? Tá bom Tá ótimo Ok Depósito tá perto Legal que vai juntando as coisinhas ali, né, galera? Opa, o que que rolou? Interversão real Envia ao rei uma carta de gratidão Ele me mandou 100 de lenha Obrigado Tô junto Construiu uma serra Uma serralheria ali Ele sabe que a gente vai produzir lenha Ficou feliz com isso Tá produzindo Dinheiros também Dinheiros ajuda bastante Deixa eu aumentar um pouquinho A produtividade aqui Da nossa pesca Aqui eu vou precisar De uma pessoa Trabalhando aqui, por favor Eu não vou expandir, né? É sempre melhor Como eu disse pra vocês Melhorar a produção Do que expandir o lugar Como é que eu tô de pessoas aqui? Tenho duas pessoas trabalhando Eu vou construir agora A cabana de caça também, galera Cabana de caça Tá subindo de lado Subindo ali, ó Aquele canto ali Fazer você pra cá Um pouquinho pra cima Pronto Só a cabana de caça aí Acho que deu certo Inclusive Vamos colocar a Estradicha Pra cima Estrada aí que tá melhor Fui só até aqui mesmo Tá bom E salve o engano Posso construir Essa estrada Por aqui Beleza Ah, uma das coisas legais Se fazer nesse jogo É construir esses sinais Aqui, galera Esses sinais Aumenta a velocidade Da galera Que tá passando Certo? Ah, cadê O caminho Que sobe Eu acho que é Exatamente aqui, né? Aqui Vou fingir que Tá apontando Alguma coisa Estou conseguindo enxergar Sei lá Deve tá certo Não sei Mas os dois aí Que tá de boa Talvez eu Devesse ter só um sinal Mas whatever Já foi tudo ali A galera Tá construindo os sinais Beleza Ficou de trás Das árvores ali Não tem problema nenhum O importante É que todo mundo Esteja orientado Colocaram até uma placa Se a galera não sabe Aqui é a serralheria E aqui nós produzimos Lenha Por quê? Porque nós precisamos de lenha Como é que tá De madeira aí? Madeira tá de boa Nós estamos produzindo 33 e consumindo 21 Então por enquanto Tá tranquilo A gente tá fazendo um surplus Lenha Nós estamos produzindo 45 e consumindo 12 Tá de boa, né galera? Tá equilibrado Tem várias tranqueiras aqui Pesquisas, né? Tem zilhões de pesquisas aqui A gente não fez Basicamente nada ainda Pesca no gelo É interessante, hein? Aumenta a eficiência Da cabana do pescador Durante o inverno Mas pra isso Eu preciso de caminho livre 90 moedas O que isso aqui faz? A eficiência da cabana Do herbalista Eu não tenho ainda Eventualmente Eu tenho que ter um herbalista Principalmente no inverno Que a galera fica doente, tá? Seguindo a presa Aumenta a eficiência Da cabana de caça É bem interessante Pra gente ter Eu preciso de 5 ferramentas Pra fazer isso aqui Eu não tenho a mínima ideia Como se faz ferramentas E depois Caminho no gelo, né? São coisas aqui Que nós podemos fazer Abrigo Aumenta a eficiência Da cabana do herbalista Quando perto de um abrigo De coletores Importante olhar isso Cabana de herbalista Cabana de caça Quando perto de uma cabana De herbalista Então Herbalista, coletores E caça Eu tenho que colocar Juntos mesmo Cara, eu tava colocando Completamente sem querer O conceito de banho Oh God Oh no Tá bom Veio o inverno, né? Veio o fucking inverno O que isso aqui faz? Produção de carne de veado Mais 10% Gosto Produção de couro Não interessa Produção durante o inverno Gosto Faz treino de armadilhas Pronto A eficiência está em 102% Beleza E aqui? Como é que tá? Redesforço Consigo aumentar? Consigo Produz mais Pior que custa Ferramentas Eu não posso ficar gastando Essas ferramentas não Porque eu não tô produzindo ainda Tá gastando ferramenta Que não é uma boa ideia Então Eu preciso de uma pessoa Pra caça Por favor Eu preciso de ferramentas Também pra evoluir Treino de armadilhas Eu preciso de ferro Ferro é de boa Ferro é de boa Produz mais aí E é nóis Pronto Ok E aqui? Como é que tá? Aqui eu preciso de madeira Isso aqui não vai virar muito agora Mas faz aí É baratinho Não tem trabalhador suficiente Espera que a gente já vai ver isso aí Isso aqui eu preciso de madeira Ferramentas e etc Então ainda não Onde não tem Trabalhador suficiente Tem sim pô Tem trabalhador mais do que o suficiente Tô dando um trabalhador só Pronto Ok Todo mundo colocado Tomara que não morra ninguém No inverno Seria bem ruim Só que como eu disse pra vocês O consumo aumenta bastante Só que a nossa produção ali de De coisa tá boa A produção de madeira não tá das melhores Tá quase Tá meio Tá pesado Essa é a grande verdade A gente precisaria Produzir um pouquinho mais Isso aqui é muita ferramenta É muita ferramenta Isso aqui é 50% da velocidade De coisa Cara Eu vou fazer isso aqui Na verdade é muito bom Pra aumentar a velocidade De produção de madeirita Aqui Eu quero um jornal Cadê? Anual Pronto Ok Tem trabalhadores o suficiente Eventualmente a gente vai ter Tá Eventualmente Nossa galera que vai crescer E aquela Família que eu pedi Foi estratégia galera Tá Estratégia do ar Que a gente Manda uma Família Embora Primeiro Depois a gente faz O que a gente tem que fazer Talvez eu tenha aqui Construir mais algumas cabanas Mais algum Não né Tá bem aqui Tá com 3k De capacidade A gente não tá Usando nem metade Disso Certo? Certo Ok Ponto de influência 3 Felicidade tá 90 Galera tá super feliz Aí Janeiro O inverno Tá pegando Alto do inverno Se a gente consegue Sobreviver A pelo menos O primeiro inverno Aqui galera Dá uma olhada Aqui na galera Pescando Que da hora Da hora né galera Só que assim Eu não vi ninguém Pegando esse barco Todo mundo pesca Só daqui Pra que tem o barco Então Uh Pera aí Pega isso aqui Tem um siri aqui Tá zoando A gente passando fome E um siri ali passeando Como é que tá a comida Galera Vamos ver Consumo mensal Tá em 92 A produção Tá em 60 Comida tá Degringolando Aqui Não tá das melhores Não galera Não tá das melhores Não A gente sempre tá perdendo 30 de comida Por mês Aqui né Vai passar todo janeiro Ali Consumo tá pesado Tomara que a gente comece A produzir comida Daqui a pouco Em particular Essa cabana aqui Ela provavelmente Tá produzindo Muito pouco né Ela produziu aqui Quase 1k no ano Mas Por conta do gelo Agora ela não tá Produzindo nada Então Não precisamos Entrar em pânico Mas A situação não tá Das melhores né E fora que eu preciso De pessoas também Então sinceramente Não sei como Que a gente vai conseguir Essa quantidade de pessoas Que a gente precisa Não adianta eu ir afobado Evoluir um monte de coisa Simplesmente não vai fazer sentido Ah Eficiência da cabana de herbalista Quanto perto De um abrigo de coletores E Seguindo a presa Cabana De caça Quanto perto da cabana de herbalista Ou seja Eu tenho que fazer a cabana de herbalista De qualquer forma Eu poderia fazer ela Né Vamos aqui nos edifícios de produção Cadê a cabana de herbalista Vamos fazer ela aqui Né Problema nenhum Faz ela aqui Ela virada pra baixo Mesmo Está ok Ela pelo menos Vai estar no lugar Que ela tem que estar né A gente só não precisa Colocar ninguém Trabalhando lá Pra ganhar A nossa O nosso bônus Como é que tá a produção agora A produção subiu um pouquinho Né Mas eu preciso ainda De mais comida Não temos Não estamos produzindo o suficiente Isso é Ocupante na real Eu vou ter que Evoluir Esse negócio Tá meio pesado Né Nível 3 Coletores Tá nível 3 Isso que gasta Moeda e madeira Moeda e madeira Acho que tá de boa Pega aí Moeda e madeira Aqui como é que tá Ferramentas E ferro Isso aqui é só Quando for No inverno Enquanto não ajuda Peleiro Isso aqui não interessa Por enquanto Isso aqui vai ferramenta Né Ok Vamos fazer essa expansão Aqui Provavelmente eu não tenho Pessoas pra alocar Ali né Eu não tenho pessoas Não adianta eu expandir Eu tenho que de fato Aumentar a produção Como é que tá Galera Eu realmente tô preocupado Realmente tô Preocupado Aqui tá no máximo Eu não consegui evoluir mais Ou no Bom Isso aqui Isso aqui não tá no máximo Mas custa caro Contudo Vamos fazer isso aí Né galera Mais produção de carne Adeliz O Adeliz Gastar pouca ferramenta E aqui Ah Aqui é muita coisa Vamos expandir isso aqui Então Utilizando uma dele E tudo mais Daí E daí Quando der A gente coloca uma pessoa Ali Basicamente porque Aquilo ali é mais barato Enquanto eu não tenho Pessoas né Evoluídas o suficiente Pra colocar ali Aí nossa produção agora Foi Melhorou né Nossa produção agora Melhorou Beleza Uma das coisas Que eu tenho que fazer É Começar Começar A produzir ferramentas De alguma forma Provavelmente com carpintaria Eu tenho que pesquisar Carpintaria nível 1 Aqui vai o que? Recursos necessários Madeira e ferramenta Manutenção Preciso de ferramenta Não Então definitivamente Não é você Como é a loja de roupa Enfim galera Eu tenho que dar uma olhadinha aqui Descobrir como que a gente Vai produzir Aquelas ferramentas Tá Ah E é isso Eu vou encerrar esse episódio O primeiro episódio aqui Foi ok né Sobrevivemos Não morreu ninguém ainda Né Só teve uma família Que abandonou Mas eu não tenho culpa Da família ser abandonante É a vida E galera Mais por aí Tem vocês comigo Um pequeno abraço do Aka Espero ver vocês em breve Tchau tchau